E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos continuar com a nossa série de Rumo à Lenda E eu fui olhar aqui na minha garagem e abriu outros kits, eu acho que esses kits aqui Eu ainda não tinha visto eles, certo? Por enquanto eu vou comprar aquele kit que tem Viking M2 e Gêmeos M2 Mas abriram novos kits aqui, igual Kit Ciclope Que eu gostei, vou falar uma coisa pra vocês, eu gostei Só que o problema é a pintura, a pintura dele custa 300 mil E tem 70% de desconto Tá custando 174 mil Eu acho que o desconto aumenta conforme é o valor da pintura Se a pintura for barata, tá vendo aqui, ó A pintura do Cereja é 50 mil E a pintura do Oloma, acho que é Oloma que fala, é 300 mil Então aqui o que eles fizeram? Eles deram um desconto de 70% Porque a pintura é muito cara E aqui, já que a pintura é só 50 mil, eles deram desconto de 40% Eu acho que é isso, é assim que funciona Beleza, pessoal? Então, quanto mais cara é a pintura, no caso Mais é o... maior é o desconto, digamos assim Porque ninguém compra a visão da pintura Sempre compra visando o tanque e a torreta E um pouquinho também da proteção, por que não, né? Mas vendo aqui, galera, olha os kits que tem Tem Ciclope, tem o Geleia Geleia, acho que eu não quero muito não, hein? Não sei não, acho que eu não quero muito não, hein? E o Mosquito, Mosquito pra batalha de XP, né? Quem sabe? Mas eu, por enquanto, eu vou querer mesmo o Viking M2 e Gems M2 Ele custa, acho que 203 mil, não sei Vamos esperar ele voltar aqui pra gente ver, né? E eu vou encontrar uma batalha aqui E já já eu volto aí Bom, galera, entrei aqui numa Forte Kinox Acho que é assim que se fala Vamos começar matando Vamos chegar já matando Eita, travou tudo, caramba, voltou, beleza, vamos lá Ah, capturar a nossa, velho Toma Toma Ah, não, eu tô nervoso Vamos pra cima, time, vamos pra cima Alguém atirou aqui? Toma Morre aí Tá 4x3 pro time adversário Tomei uma mina aqui Vamos drogar a vidinha Toma Toma de novo Vai vir, vai não? Nossa, que bonito Pegou a bandeira inimiga? Perdeu a bandeira inimiga Vamos tentar pegar, então Vem cá, eu seguro vocês todos Eu encaro vocês todos Só o cara fugindo mesmo Toma É só o time lá pegar a bandeira agora Boa, o cara foi lá pegar a bandeira Tô segurando todo mundo aqui, time Eu e o amigão aqui de chamas aqui O Alpha Ah, devolveram a bandeira inimiga de novo, velho Vamos lá, vamos tentar Eu ajudo você, Alpha Ferrou Vai morrer Vai morrer Deixa eu esperar o efeito dos chamas parar Aí quando parar o efeito dos chamas A gente droga a vida Que aí carrega a vida toda Toma aí Um crítico Cadê meu time? Me ajudar Me ajuda, time Morre aí, mano Uma mina aí, velho Como ele falou Preciso de vida Vou morrer Esperar meu drogo de vida carregar Eu tô com nada de vida, morri Ah, que droga, velho Eu não vi o cara vindo ali Vamos, time Ataca O cara tá tentando Mas não tá conseguindo, não Vamos devagarinho De boa Tem drogo nenhum aqui Vou drogar a blindagem E vamos pra cima Tem um cara de M1 completo ali O que é bom, né? Vamos ver se os caras me encaram aqui Me encaram Vem pra cima Ó, o cara nem viu ali Passei, bonito Valeu, falou Peguei a bandeira Pegaram a nossa bandeira também Vou deixar uma mina ali Sai fora, velho Sai fora Sai fora, mano Ah, o cara vai me matar, velho Fia da mãe Deixou uma mina ali Treblei ele Ah, morri Não deu Cadê meu time? Meu Deus do céu Mas vamos capturar de novo Pegaram a nossa Capturaram Agora já era Sei não Acho que não dá mais não, hein O time tem que drogar também, ué Se não, não dá, ué Vou ficar aqui no meio então De boa Tentar ganhar pelo menos um XPzinho Ih, rapaz Você tá me enchendo o saco, hein Vem Toma aí Vem todo mundo Vem todo mundo Pô, eu tinha um drug ativado Não vi Eu seguro sempre uns 3, 4 Mas meu time não ataca, velho Vocês viram que eu segurei uns 3, 4 ali Capturou? Nossa, de novo, velho Aí não, time Aí não Aí não dá, ó Aí fica difícil Vamos tentar subir aqui Eita Vamos lá Calma Beleza, subi Quem é que vai me encarar aqui? Já vou drogar aqui Pra carregar logo a vida toda E vamos pra cima Toma aí Vai fora, velho Tá doido E... Sai daqui, rapaz Oh, duas minas Passei por cima de duas minas Ah, agora eu morri Ó, os caras sabem jogar Os caras... Os caras é o bichão O time adversário Tá jogando muito bem Vamos parar de gastar drug Então, né Vamos ficar aqui de boa Toma aí Opa Pega o cara ali Deixa ele cair, não Boa Vamos ficar aqui só matando, então Ó, o diabo Grandão Suavão Até que não fomos tão mal, não Ó, o cara com o drug ativado Ativa o drug aí, mano Não vai ativar a miséria, hein Não fica aqui paradão Não tem mais nada pra fazer Ó, o cara drugadão O time dele sabe jogar suave Cadê ele? Passar por onde? Por ali Pega ele, diabo E foi embora Vai capturar de novo, hein Não Ferrou o time Vai pegar drug de vida? Não deixa não Boa, garota Aí sim Esse é o cara Tá bom Perdemos Por sete a três Vamos fazer o quê, né Matei mais um Tá bom Bom, galera O vídeo foi esse aí Jogamos um pouquinho aqui É, eu vou tentar jogar É, sem gravar, né Pra gente upar mais rápido Mas tá meio difícil Tô sem tempo aqui Mas espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau